Fala aí galera, sejam bem-vindos ao Omega Games, aqui é o Omega Red trazendo mais um vídeo de Saint Seiya Awakening pra vocês E hoje eu vou gravar um vídeo rapidinho, só mesmo pra atender um pedido dos inscritos do canal Os caras estão sempre comentando aí nos vídeos que eu tô postando sobre uma dúvida Assim, como não é um assunto muito grande, então vai ser um vídeo bem curtinho, tá? Então pega só seu copo de suco de laranja aí e vambora pro vídeo Bom galera, então, a galera tem dúvida sobre uma quest que aparece aqui Que ele tem que travar a runa ou refinar alguma coisa assim Então eu vou fazer um vídeo mais ou menos sobre runas aqui, tá? Que eles chamam aqui de Cosmo Primeiro a fonte de você conseguir isso, você consegue comprar no Mall Lembrando que vale comprar no mínimo as S, tá? Só as S e as que custarem Gold, as que custarem Diamante, não compra As outras, A, B e tal, você usa como material E você consegue também, aqui na campanha, fazendo aqui os Titãs, tá? Quanto mais alto o nível do Titã que você for, melhor vai ser a qualidade da runa que você vai conseguir Aqui, por exemplo, vem S Mais pra frente vai vir runa SS, beleza? Eu não dediquei muito a isso ainda não Porque primeiro eu tô testando o personagem ainda e tal Eu tô upando agora o meu Doku Ele tá no nível 58, eu tô quase passando ele já pra 5 estrelas Acho que até já dá pra passar Depois eu olho isso, tá? Então assim, como que funcionam as runas? No nível 21 você vai liberar a runa Beleza? No nível 21 você vai liberar a runa E, de acordo com a quantidade de estrelas que o seu personagem tem Você vai liberar os espaços, tá? Então você vai ter aqui 3 espaços mais 1 espaço pra lendário Ok? Lembrando que esse último espaço e o lendário só libera quando o seu personagem tá 4 estrelas Então você vai comprando runa, ganhando Cada fase que você faz aqui mesmo Eu esqueci de falar, outra fonte que tem aqui de runa É aqui no Athena Trial Tá? Te dá bastante runa aqui também Por exemplo, eu tô nesse nível aqui No piso 19, estágio 4 Aí os prêmios que dá aqui, cadê? Tá vendo? Dá uma runa S Ele começa a dar runa S desde... Cadê? Vamos ver desde quando começa aqui No 18 já dava S 17 16 15 Ó, nível 13 já dava S Só que cada um dava de um elemento, tá? Aqui, ó Nível 10A Então a partir do nível 11 Começa a ganhar runa S Beleza? Então é outra fonte de você conseguir runa E todo dia você pode fazer 5 vezes E você pode comprar uma vez extra por 50 diamantes O que eu não recomendo Beleza? Não recomendo porque diamante é bom você guardar Pra poder participar das coisas importantes quando tiver E como que funciona? Cada runa, cara, vai ter um atributo, né? Que vai ser importante de acordo com o personagem que você tá usando Por exemplo, o meu Afrodite é físico, tá? Com isso eu uso a runa que dá ataque físico Quando você completa o set O que é que é completar? É você colocar 3 runas do mesmo tipo Embaixo aqui fica escrito, ó É 3 pieces set Dá P-ataque mais 10% No caso dessa P-stone aqui, tá? O que é que isso significa? Se você colocar 3 runas P-stone Physical stone, né? Você vai ganhar ataque físico mais 10% Se eu equipar essa Fire Drop aqui de baixo É 3 pieces set Vai dar HP mais 10% Então quer dizer Ela tem o bônus primário, tá? Que esse No caso dessa P-stone É aqui, ó Physical ataque e physical defense Beleza? Então, toda runa vai ter isso Né? É lógico, se eu pegar uma runa A, por exemplo Uma runa S Me dá aqui Nível 1 3.31 e mais 11 Uma runa A Vai dar 2.71 e mais 9, tá? Os atributos é o mesmo O que muda são os substatos Aí, cada runa Além desse atributo principal Ele ainda vai ter os substatos Por exemplo Essa aqui, além de me dar Ataque físico e defesa física Ela me dá Cosmo Damage Mais 0.21% É interessante essa runa? Não Por quê? Um personagem Que tem ataque físico Ele vai precisar de Cosmo Damage? Pouco provável, né? Na verdade, acho que nem precisa E outra coisa Sempre dê em preferência Pra runa que dá porcentagem Do que ataque flat O que seria um atributo flat? O que seria um atributo flat? Por exemplo Isso aqui dá mais 4 de defesa física É pouco Sacou? Se você pegar uma runa Que vai te dar uma porcentagem Vai ser melhor Todo jogo vai ser assim Exceto esse physical crit level aqui Que não tem como Eu acho que ele não vem porcentagem, tá? Ele não vem porcentagem Os outros, por exemplo Essa de HP aqui É melhor do que uma Que me dê 20 de HP, por exemplo Porque ela tem porcentagem Então quanto mais forte O seu personagem tiver Maior vai ser a porcentagem Que você vai ganhar Aí você tem as runas Essa primeira Sempre vai ser uma runa ofensiva A segunda Sempre vai ser runa defensiva Tá? E a terceira vai ser a runa Pro suporte do seu personagem Pra completar ele, né? Tipo da crítica Ou da acerto Ou da cura Ou da velocidade Entendeu? E a runa lendária É a runa que É a cereja do bolo Tá? Então aqui a gente tem várias runas Essa aqui aumenta o ataque físico Em 1% Pra cada 1% de HP perdido É uma runa interessantíssima Por exemplo Pra aquele Ick Que pega fogo, né? Aquele Ick da roupa laranja Fica pegando fogo Porque ele usa Ele usa a skill dele E vai reduzindo o ataque Sacou? Então cada personagem Vai ter uma runa Que vai ser interessante Você vai ter que dar uma olhada aqui E ver qual runa encaixa Ou até mesmo assistir Os meus reviews, né? Assistir os reviews Do Leon Vick também Que tá fazendo review do jogo Tá reclamando que a galera Não tá dando muita audiência pra lá Então vamos dar uma força Pro canal do cara também Já que vocês curtem Tanto conteúdo de Saint Seiya Assim como eu curto Então a gente tem que ajudar A comunidade a crescer, né? Inclusive a gente tá aí Com um evento De promover aí O canal do Son Ramones Do Xion Chegar em mil inscritos Então o link do canal deles Vai tá na descrição do vídeo Tá? Com isso aí galera A gente vai ter muita informação Nem sempre eu tenho tempo De tá fazendo tudo De responder todas as respostas As perguntas, né? E a gente tendo mais produtores De conteúdo Um vai ajudando o outro Entendeu? A gente é parceiro A gente não tem rivalidade Entre a gente Muito pelo contrário A gente se ajuda E eu vou chegando Na última parte aqui do vídeo Que vai ser Aliás, a gente tem duas funções Você pode aqui, ó Você tem essa função de Split O que é que é essa função de Split? Você clica aqui E ele te dá Experiência É como se você Desfizesse da runa Pra ganhar experiência, tá? Ah, mas pra que serve experiência? Pra você upar nível da runa Vou pegar uma runa fraca aqui O Doku tá com as runas Temporárias Eu não parei ainda Pra poder Um upgrade aqui Essa runa aqui é excelente Porque ela dá Ataque físico Defesa física E dá ataque físico Em porcentagem Então você vai clicar em Upgrade Tá? Você tem algumas formas De dar Upgrade Tá vendo? Que eu tenho um monte de experiência Que é 46.650 Lá em cima A bolinha roxa Do lado do diamante Eu posso clicar aqui Gastar 8.000 E upar essa runa Pro nível 2 Tá? Ou eu posso simplesmente Vim aqui E comendo as runas Aqui, ó lá Chegou no nível 3 Beleza? O Pay de nível Aí você tem aqui Isso é a parte de Empower Beleza? Você tem a parte de Refine De refinar, né? Refine no caso Como que funciona isso aqui? Tá? Você vai clicar em Refine Preview E aí você tem a opção De refinar uma vez Ok? Você clica aqui em Refine Aí por exemplo A sua runa tem uma taxa De 738 720 Eu vou salvar esse atributo? Não Porque diminuiu Tá vendo? É aleatório A minha runa diminuiu Então eu clico em Refine de novo 759 Já ficou melhor Era 075 Agora foi pra 082 Então eu clico em Novos Atributos Porque eu quero manter esse novo atributo Tá? Você pode vir no Advanced Beleza? Aí aqui você vai dar Refine 5 vezes Aí você vai gastar esse material aqui Essa pedrinha verde Tá? Aí ele vai te dar Várias opções Qual que é a melhor aqui? É essa que deu 804 Então eu clico nela New Atributos Beleza? Aí os caras falam assim Ah, mas tem um negócio de bloquear 5 vezes Não sei o que Como que você vai fazer essa quest? Você vai pegar uma runa Que tenha 2 substats Vamos ver se eu acho alguma aqui Cadê? Nenhuma com 2? É porque o Ducu tá com as runas Temporário Vamos pegar aqui o Leão O Leão deve ter alguma runa Que tem 2 Aqui, ó, beleza À medida que você vai upando O nível das runas Acho que no nível 5 Ele ganha um segundo substats, tá? Então vamos lá Dar um upgrade Aí vamos supor Eu tenho aqui Um Eu quero subir só o meu Cosmo O Cosmo Defense, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Refine Aí aparece aqui pra mim O cadeadinho, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou bloquear o que eu não quero mexer Tá? Eu quero subir meu Cosmo Defense Então eu vou bloquear O Physical Defense Porque meu Physical Defense é Flat E meu Cosmo Defense É porcentagem Aí eu vou no Refine Preview Tá vendo que agora eu vou gastar Esse cadeadinho também? Tá? Além de gastar a pedrinha verde Eu vou gastar o cadeado Então eu vou clicar aqui Você pode vir aqui em Advanced Dar Refine 5 vezes Ok? Aí, ó Qual que é o maior que eu tenho aqui? 1.443 Vocês veem que todas as vezes O Physical Defense Manteve 6 Mais 6 Mais 6 Mais 6 Você clica em qual você quer E New Atributos Beleza? Bom, então isso aí Vídeo rapidinho Só pra explicar a questão da runa Muita gente tem dúvida Muita gente pergunta Sobre a Atena galera Infelizmente eu não vou conseguir Fazer o review dela Por enquanto Porque Eu não tenho nenhum personagem Que Quando você vai aqui no Guide Que aparece ela pra lutar Pra poder ver as skills dela E explicar Se tiver alguma forma Algum índex Um jogo Alguma coisa assim Vocês me falam nos comentários aí Que eu ainda não descobri Tá? Até tem esse códex aqui Mas vamos Depois eu vou dar uma olhada direitinho Mas se alguém souber Deixa nos comentários aí Que eu vou dando uma olhada Beleza? Bom galera Então por hoje é isso aqui A gente se vê por aí Falou, até a próxima Fui